E vai a abertura da final da disputa do terceiro lugar, é nos pênaltis, começa com o Águia, com o Marco, partiu o Marco Vem na madeira, olhou, bateu o Marco! Golaço! Marco! Chegou agora ali o Negro do time do Central É três partidas pra cada, se empatar vai para alternadas Partiu o Negro O Negro já se preparou na defesa ali, o Petinha Batiu o Negro, o Negro bateu o Petinha! Petinha! O que eu vou dizer lá em casa? Que defesa espetacular de Petinha! E voltando aqui é o jogo, o time do Edilson Edilson, no time do Águia Partiu o Edilson, partiu o Edilson, pra fora! Pra fora! Petinha faz uma defesa Mas o atleta do Águia, mas o atleta do Águia não ajuda Já veio o João Alfredo Já veio o João Alfredo Agora já veio o João Alfredo O central Tá na frente com um gol Já veio o João Alfredo, o João Alfredo, o João Alfredo pra fora! O que que é isso, João? E agora ali o Clebson, dentro do time Dentro do time do Águia Abrei ele Abrei o Clebson Ele está autorizado Está autorizado o Clebson No time do Águia Autorizado o Clebson Abrei o Clebson E agora ele O cara da partida Foi quem trouxe o jogo pra decisão nos pênaltis E teve a chance de fazer o gol Na disputa final No short, mas perdeu Por isso está aqui nos pênaltis Mas ele tem seu mérito Já vem ele Já veio o Jeta Jeta gol Jeta gol! Gol! E agora o jogo está empatado E agora é Batidas alternadas É um É um time do Águia Com Gil Major Para fora Vai para fora A bola vai para fora E sem intervalo Bel A torcida grita o nome dele A torcida grita o seu nome Bel é o cara Vem a chance Vem pegar o traféu Bel tem a chance De sacramentar O terceiro colocado Batiu Bel 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 Valeu galera Valeu Parabéns para o time do Central Levanta o traféu De terceiro lugar Comemora Comemora muito Vai o técnico do time do Central Vai Maricinho Fala aí Maricinho Fica à vontade É isso aí galera Pelo sofrimento pela minha Que o Central passou Durante o campeonato A gente lamenta Porque se faz um campeonato Bota muitos jogadores jovens Nos outros times O Central Com o bucho Pesado Mas a gente Com toda dificuldade Mostrou que A gente veio à arena Mostrou um bom futebol Estava perdendo o jogo Por 2 a 0 Tivemos chance De virar ali no finalzinho Mas valeu galera Eu acho que todo o time do Central Está de parabéns Pela garra Pelo campeonato Terceiro lugar É uma honra para nós Pelos times que fizeram Pelos times que fizeram Mas está de parabéns Eu quero parabenizar Todo o campeonato O Central veio por aí Bem forte Maricinho Aproveitando O M30 Que está comendo esse evento Para você Que é o treinador Do time do Central O recado que você dá Para quem não é inscrito No canal M30 Galera Se inscreva no canal A gente tem Muitas novidades Esse ano Dá o like Dessa força a gente Que a gente está cobrindo Todos os eventos Levando o melhor Esporte cachoeirinha Para você Então não custa nada galera Você botar lá Um joinha Ou então Um top Ou então Se você não gostou do vídeo Comenta aqui Não gosta Porque o Youtube Vai jogando para outros E a gente vai crescendo E assim a gente vai Fazendo Bom Maricinho Você que escutou O recado Maricinho Se inscreva no canal M30 Deixe seu like E aí garoto E aí beleza Tamo junto ou não Terceiro lugar Terceiro lugar Muito bem Não é pra final Viu Eu vou ser escaradinho Que não é pra final Agora Não é pra final Show Aquele abraço Não é pra final Não é pra final